Eu acho que é isso. Deixa o maloqueiro aqui falar, mas for um pouco que você quer ouvir. Ah, ah, tomei o ovo. Uuuuh, que tá no ar, tá no ar. Ele tava jogando o ovo, né? Ele tá no bolo, ele tá no bolo? Tá no turno, tá no turno. Túlio, túlio ralpado. Tá no turno pro dedo, tá no turno. Aí, ó, lá de esquerda. Acho que, acho que, acho que ele não soube. Acho que ele não soube, né? É, acho que ele não soube, né? Mas ele tá off demais, né? Aí, tu viu o monte que eu todei, velho? Moralba, tá indo buscar chorar pra ele sair do CF, velho. Porque ele só faz que ele saia daquele CF que ele mediu. Tá me soube, ó, 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 ó. É, é. É, é. Tá filmado. E um legalista tem um, um, um no sofá. Acho que o atrozinho não tá funcionando, tu para ver. Eu acho que não tá funcionando. Tem outro lado, se quiser. Tá gravando? Eu não sei se... Eu sempre estou com a calça Você está com a calça Você está com a calça Eu vou dar uma calça Você está com a calça Não, não é? Você está com a calça Você está com a calça Eu acho que é sim 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 Travei Travei Assim Eu acho que é um batata Cuidado umas copas Moleque, ele tá em terra Terra? Ele travou ele Ah, travou o jogo, travou o jogo Ah, caralho, retardado Eu só percebi agora, pessoal Volta, volta, volta Eu pensei que eu acho que tava... Eu pensei que eu acho que tava campeona Na luz da parede Aí eu vejo o Lucas e... Tava não, caralho Não, não, mano, eu tô jogando bem o cara E seguimos aí Passado, meu Vem que você podia dar um símbolo nesse cara Nossa, cara Mano Mal que já desceu a longo Já acho Nossa A longo A longo, voltou todo Voltou todo Voltou todo Ah, caralho, meu Meitela que é sucesso Psss Trava a mão, né? A túnel aqui, ó Ei Deixa eu ver o nome Travei o nome Batata, batata Ah, senhora Ah, acho que não Belias Deixa eu ver Deixa eu ver o nome Fala Eu usarei barra 4 e eu acho que 4 é barra 0 Ai, velho Tudo... Tudo... Finalmente foi ameaçado Ah, tava na hora, tava na hora Nossa, cara Que isso, mano Tem, tem um real fabuco de papai noel, cara Tava lá na roupa da barra Tava lá na roupa da barra Toma Toma Nossa, né Tem o sêro de cabelo queimado aqui, mano Meu cabelo queimado A sêra é muito limite, cara Ai, meu orgulho E aí, papai noel na direita. E aí, papai noel na direita, tá morto. Ai, que merda, na base. O inimigo está na merda. Ah, esse outro papai noel está na merda. O que? Fata velho. Ah, deixa eu ir te marcar. Eu vi o cara, velho. Só que o cara apontou, você quer que eu faço o que? Ainda deixou ele te matar, cara. O que foi ele? Peguei o sniper, velho. Caramba, gente. Vamos lá, ele. O barato já desfocou, desfocou. Não, ele já estava de sniper. Não estava não, ele acabou de pegar no chão. Ele me deu bom e eu morri. Que que é isso? Ah, mano, eu não acredito nisso. Ah, tô me ganhando o que é normal. Ah, o meu ruxo B. Um só ruxo B. E janelão, janelão B. Janelão tem, velho. Não tem, velho. Fui o cara todo velho. Eu morri, velho. Leva esse, ele tá trabalhando long, eu acho. Casinha, prefire na casinha, prefire na casinha. Dá pra ganhar, mano. Você rageu o caio de PT. Vai se plantar. Eu acho, eu não acertei. Ah, que ruim, mano. Que ruim. Ah! Ele tá mexendo agora, mano. Tá morrendo, mano. Não, duvido se ele não tá mexendo. Não duvido que ele não tá mexendo com ele. Caralho, que cara fez, mano. Ah, mano, eu nem fico jogando bem de rito, ele já acabou o tempo, né? Eu não tô bravo. Só a cidade aqui, cara. Eu tô certo, filho. É. Não sei se vocês tiraram, é que eu sou um rifle. Nossa! Boa! Sai, olho! Pai! Tá me gravando, mano. Tá me gravando. Eu ainda tô chorando, foio. Quem é que ele não é? Ataque chanpa, tem chanpa! Na base, tem. Chanpa, hein, bate. Nossa, que foi uma ordem. Ah, não tá me gravando. Ah, não tá me gravando... Alguém foi travado... Eu acho que alguém foi provar Foi mal coisa, mano Esse gajo é uma figura, mano Para de lutar com o elástico Dei ban, 3 HP, 3 3 Direito, direito Ele aconteceu Tem um bug Cara, ele tomou o bug Tudo vi que eu estou no Brasil, cara Tá abtando, eu tento tratar O blue Que eu morrer, que eu não bude de sol HB... Vai longe, vai longe Foi para a esquerda, foi para a esquerda Deixa a gente te acercar no maluco. Tá bom, mano. Tá bom, cara. Nossa! O cara não morre, filho. Yoshi não serve nem pra ralfar o cara, mano. Vai ser lascado. São fredes, gente. Foi por um segundo, cara. Nossa, achou túnel, mano. Esse lixo verde passar por túnel tá travado ainda. Aí, Yoshi. Ô, Gaudinho, deixa que eu vou no B, deixa que eu vou no B. Vamos lá, vamos lá, Yoshi. Vamos lá, Yoshi. Se lixo botar risco. A cara não é, né? A cara não é, né? O cara não é, né? O cara não é, né? Eu tava um barra seis de hippie, mano. Ah, vou deixar. Tá bem bom, Yoshi. Nice! Um anel! Um anel! Um anel! Voltou, voltou, Yoshi. Tava dez barra cinco, coi. Um anel! Um turno aqui, ó. Tá rampa, tá rampa. Volta a B. Tão pelo champion aqui, vai. Um anel! Tooth Architect! Venture arqubook! Tão no B, que eu consigo levar esse cara, né? Docedor Winch. Eu também consigo, né? Eu já tenho uma... Mano, ela se pede com B, que eu abraço. Go-N-O-O-O! odoxo. Co-N-O-OO-O! ザ-O na meta, mano, que eu venho na meta... A ca-N-O-O-O! Aí ela their рук dele. É o meu Henrique! No one! O que você tem de dizer agora? Mas não sei o que morreu esse tamanho? Então vem pra cá então, Yuri. Já que ele morreu, vem matar ele, vai. Tem cara no ar, mano. Esse bicho lá não briga. Vambora, vambora, cara. Vambora, meu filho. Tô com pressa. Pô, é tão difícil fazer isso. Na verdade é. Tira a cara do nome. Tira a cara do nome. Bugou, puxa. Pode plantar que eu tô dando cor. Tira a cara do nome. Vambora, planta. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vamos só, cara. É, pior que tá 3x3, mano. E daí, cara. Viu? Tu e Yoshi, mano. Você garante o nome? Tô pra direita. Tô pra direita. Vambora, vambora, vambora. Cô pra direita, vambora. Tem 2 velongas. 2 velongas. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Boa! Você já não tem nada. Esse menino marca. Ele está chorando, ele está chorando? E ela deu três tiras de pistola no chique. Ele ganhou três tiras de pistola no chique. Isso. Ele ganhou três tiras de pistola. Tudo bem. Ele ganhou. Ele ganhou atrás, cachorro de cargança. Ele não pegou. A gente fecha, gente. A gente tá só espintando agora. Vamos matar, vamos matar, vamos matar pra ele chorar. Bora, bora, bora. Vamos matar a caixa de PT. Vamos matar a caixa de PT. Vai, tem que dar a caixa de PT. É, vou lá, vou lá. Vou dar a volta, vou dar a volta. Vou dar a volta pela porta e eu disparo agora. Vai pegar a caixa de FACAC. Pura a caixa de FACAC. Meu Deus. Tchau, tchau.